No vídeo de hoje eu vou seguir o primeiro carro que estiver na minha frente Um sabadão desses, 4 horas da tarde, a gente sem ideia de vídeo pra gravar E eu tive uma ideia de vídeo pra gente fazer agora Ideia de vídeo, tá, beleza, mas tem que me dar uma ideia de vídeo muito boa, mano Pra gente poder gravar aqui Vé, eu tô procurando já tem um tempão, não tô achando nada, mano Tá vendo esse carro preto descendo aqui? Ah, o que que tem? Você conhece quem que é? Não Eu também não, então a partir de agora eu te desafio você a seguir ele até ele parar Que isso, mano? Você vai seguir esse carro preto da frente até ele parar Você tá me desafiando a seguir esse carro? Exatamente Ah, de boa, mas eu não sei se a gasolina vai durar, né, mano? Porque a gente não sabe pra onde é que ele tá indo E se ele estiver, sei lá, indo viajar, mano? Aí você vai ter que contar com a sorte Você tem que, né, ter a sorte e ter mais gasolina que ele Mas, mano, você tá querendo que eu siga ele, literalmente? Você só vai seguir ele, mais nada Pra onde que ele for, você vai atrás Tá, desafio pra você, você vai gravar isso? Vou gravar Então demorou Já chega deixando o like aí, se inscreve no canal Que no vídeo de hoje, então, a gente vai seguir um carro Aleatório Só que a gente não sabe pra onde é que esse carro tá indo A gente não sabe quem que é Ele pode estar indo viajar, a nossa gasolina pode acabar E a gente tá num bairro aqui, mano Que eu conheço, assim, é familiar E tal Mas... E se ele tiver acabado de sair daqui? Ele deve estar indo pra um outro bairro, mano Não A gente vai acompanhar ele Até ele fazer o quê? Até ele parar Exatamente Tá, então vamos continuar seguindo ele aqui Porque a gente tem que ir até ele parar E assim começa o vídeo de hoje Nesse sabadão só rachando Seguindo um carro totalmente desconhecido Mano, mas ele não vai achar bem estranho, não? Tipo assim, sei lá Começar a olhar pra trás Como se... Tipo, a gente tá seguindo o cara Não, lógico que não Tá parando, ele tá parando Ah, não, tá parando O carro tá virando aqui, velho Parece que tem um supermercado ali na frente Será que ele tá indo pro supermercado? Tomara que sim E onde que ele parar E onde que ele parar For fazer alguma coisa Ah, vou no supermercado comprar alguma coisa A gente vai também Tem que comprar alguma coisa Ah, vou na sua beteria A gente vai Você quer que eu compre a mesma coisa que ele? Exatamente Não, que isso, Brian Aí você tá me zoando Até ele chegar no destino final dele Olha, ele virou direita Aí, ó Virou aqui a direita Tinha que comer pra esquerda E foi pra direita Você tá ligado que esse caminho aqui É pro centro, né, Brian? Ué, Bel, então isso significa A gente tá indo pro centro, né? Não, Brian Pode ser que a gente vá pra muito longe Eu não sei pra onde é que a gente tá indo, mano Tem uma moto na frente A gente não pode perder de vista, mano Não pode perder de vista Vamos ficar aqui de olho Obviamente resguardado aqui Pra ele poder não desconfiar, né Enfim E aí, Daniel, deu seta? Deu seta? Mostra lá, mostra lá Ele deu seta Virou aqui um pouquinho Tá Vamos fazer os mesmos passos que ele A gente tem que literalmente Imitar os passos dele Tá, isso tá ficando meio estranho, Brian Olha pra onde é que a gente tá indo, mano Já tem muito tempo que a gente tá seguindo ele já, Biol Já, já tem muito tempo Será que ele vai reto? Eu não sei, mano Vamos ficar de olho no carro Podia tanto virar, mano Tem vários caminhos Tem pra esquerda e pra direita Ele virou pra direita, Biol Pra direita, vai pra direita Pra direita Pra direita Nossa, tem mais uma curva, velho Não é possível E deu seta pra esquerda Deu seta pra esquerda Tá, vamos dar uma sentinha pra esquerda Para, mano Será que é isso mesmo? Não é possível É isso mesmo, é isso mesmo E começa com o tal de MC Donald Não, não Eu nem falo quem quer Não, calma Tem um McDonald's, tem padaria Tem um monte de coisa aqui nesse bairro aqui que eu sei Piel, enquanto você tá com fome Você gosta de passar onde quando você tá na rua? Eu não, padaria Não, padaria? Ai, entrou um carro na frente Pera Entrou um carro na frente Esse carro vai ter que sair de trás mesmo Nossa senhora, tem um cara na contramão O que é isso, véi? O que que tá me acontecendo nessa cidade, Biol? Essa cidade que é essa, mano Você tá vendo alguma coisa? Mano, ele tá na frente desse carro prato Tá, tá na frente Aí, pera Virou, virou, virou Entrou ele pra direita Ah, o McDonald's Véi, eu não tô acreditando, mano Ele tá indo realmente no McDonald's, véi Então, basicamente, eu vou ter que comprar a mesma coisa que o dele, né? Exatamente Você vai chegar na atendente Que atender Depois que atender Ele só falar Eu quero a mesma coisa que esse cara da frente pediu Tá, tá combinado, véi Se ele pedir 3 mil reais de hambúrguer Você vai ter que comprar, Biol Boa tarde Eu vou querer o mesmo que o carro da frente pediu, por favor Um sundae de chocolate e uma batata pequena Isso Um sundae de chocolate e uma batata pequena Mas que fusão mais maravilhosa Ele pediu um sundae e uma batata? Tá aqui, batata e sundae O cara tá saindo O cara tá saindo Ai, meu Deus, pera Eu preciso ir Calma, calma, calma Ô, 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 Braia Você pode ficar tranquilo Você podia... Eu cuido Você podia dividir comigo um pouquinho, né? Não, não dá Não, só dirigindo Ele virou aqui Ele virou, virou, virou Vamos lá, vamos lá Vamos continuar seguindo ele Será que ele tá voltando pro Mac, mano? Olha aqui Será que ele tá com mais alguém, Biol? Porque não tem que comer Ele dirigir e comer A pergunta que não quer calar, mano Pra onde é que ele tá indo agora, velho? Pra onde que ele tá indo, eu não sei Mas se essa batata tá boa, tá? Ó, ele tá dando uma setinha pra direita Então vamos dar uma seta pra direita E entrar aqui também, rapaziada Realmente não faço ideia Tá gostosa a batata aí, Braia? Maravilhosa! Ah, não, velho Será que eu vou ter que gastar mais alguma coisa, velho? Mano, ele tá indo realmente Tipo, aqui tem Pets, Decathlon, Americanas Tem várias lojas diferentes Isso é quase que um mini shopping Será que ele vai gastar mais dinheiro aqui? Será que a gente vai conseguir ver como é que ele é? Ô, Biol, eu tô começando a achar que ele tá desconfiando Essa rota que ele tá fazendo, McDonald's E agora entrar no estacionamento de um mini shopping Biol, esse trem tá ficando estranho Não acredito Só de pensar que eu já vou ter que pagar estacionamento Beleza, vamos ver pra onde é que ele vai subir, rapaziada Biol O quê? Acabou o meu sundae, hein? Não deu nem pra ver o que você tava com esse seu sundae aí, Braia Eita, pra onde é que ele tá indo, mano? Virou pra direita Ele deve estar procurando um lugar pra estacionar, velho Ah, Biol, ele vai virar direita de novo Mano, ele tá subindo, hein? Ele tá dando voltinha? Eita, pra onde é que ele tá indo, mano? Caraca, Braia Subiu de novo Oxi, mano Que isso? Que lugar que é esse? Parece um lugar secreto do shopping Ele vai virar direita de novo, Biol É um lugar secreto do shopping Pera, olha lá na frente Que saída Oxi, tem conhecido esse lugar, Biol? Não Vamos sair Vai, que é esse, Biol? Pra onde é que ele tá indo? Não sei lá Olha ele lá, olha ele lá Caraca Oxi Olha isso aqui, véi Que lugar é esse, Biol? Eu não sei, mano, mas olha isso aqui É uma caixa d'água gigante, mano Que lugar que é esse, velho? Onde é que ele tá entrando, mano? Olha isso, mano Por que ele tá no meio de uma rua, Biol? Mano, eu não sei, velho Eu não faço ideia de onde é que a gente esteja Que? A gente entrou no estacionamento do shopping Saiu no meio de um lugar que tem uma caixa d'água gigante E agora uma rua secreta? Eu não sei, Braia Eu só sei que eu tô um pouco assustado Eu tô com medo Braia, esse desafio tá ficando estranho Eu tô ficando com medo já Biol, não tô mais entendendo o que a gente tá acontecendo, Biol Eu também não sei Eu sei que ele tá virando pra direita Olha isso Tem uma escola aqui, ó É verdade, velho Caraca Tem várias ruas diferenciadas Você não acha que a gente tá ficando perdido, não, Braia? Eu não acho que a gente tá ficando perdido Você acha que esse evento não deu o que tinha que dar, Braia? Biel, eu não acho que a gente tá ficando perdido Eu acho que a gente já tá perdido Olha, ele tá virando Ele vai virar pra esquerda, Biel Ó, deu certo pra esquerda Lá, 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 Biel É, então pra gente não deixar ele desconfiado É melhor a gente passar ele Biel, ele tá parando Não é melhor a gente passar ele? Biel, ele parou, Biel Ele parou, tá É melhor, é melhor a gente continuar, né Porque esse bar aqui Passa direto, passa direto Tá, eu vou passar direto Eu vou passar direto Eu vou baixar a câmera pra ninguém perceber Não perceber Eu vou passar ele aqui, ó Pronto Boa, Biel Eu passei Biel, eu acho que a gente vai ter que... Eu acho que ele ainda tá indo pra algum lugar Ele tá atrás da gente agora Tem um carro preto atrás da gente, Biel E é ele? É ele, é ele Tá, eu vou virar pra direita Vou virar pra direita Você vira pra onde agora? Direita ou esquerda? Eu vou virar pra esquerda Tá, eu vou virar pra esquerda Eu vou tentar dar uma volta pra gente poder ficar atrás dele de novo Ele ainda tá seguindo a gente, Biel Mano, não, eu acho que ele não tá seguindo nada não, velho Tá sim, ele tá atrás de nós, Biel Não tá não, mano Eu acho que deve ser o caminho dele, ó É só pra gente virar pra esquerda, ó Oh, ele virou também? Ele virou? Eu falei que ele tá seguindo a gente Ô, ele tá buzinando Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Ele tá buzinando Essa buzininha tá parecendo um galo garleteiro Ele tá fazendo assim pra mim Eu acho que ele deve ter percebido A gente precisa acelerar Mano, eu não sei, velho Agora eu tô começando a ficar com medo E arrependi de ter tirado essa missão E desafio, Biel Brian, ele tá acelerando também Ele tá atrás da gente Mano, ele tá seguindo a gente também, Brian Vem, que desafio horroroso que você deu pra mim, Brian Eu falei pra você não me escutar, Biel Eu falei, eu falei Não fala não, velho Você falou que o desafio era fácil Eu acho também que a culpa é sua, Biel Ficou muito próximo dele Aí qualquer outro desconfia mesmo Mano, mas eu não fiquei muito perto dele Sai, meu Barulho de obra Tá Pra gente ter certeza Ó, aqui tem uma roupa direita e uma pra esquerda Eu acho Então se eu virar pra esquerda E ele virar também É porque ele tá seguindo a gente Ele tá seguindo a gente da câmera aqui Olha isso Ele tá seguindo Ele tá seguindo a gente mesmo Deixa eu encostar o carro Deixa eu encostar Deixa ele passar Pera Ai Marcelinho Eu queria saber por que você estava me seguindo, Biel Mas eu não tava te seguindo, não Aí eu fui Ô, Marcelinho Eu quero saber por que você pegou só a Batatinha e o Santos Eu tava cagado de fome Eu não sei por que vocês pegaram a mesma coisa que eu no McDonald's Não era pra ter feito isso Porque o nosso combinado, né, Brian? Era só vocês me seguirem Pera, então quer dizer que vocês combinaram isso? Graças ao destino maravilhoso Deu no seu coquinho E aí você pediu um batatinho, Sander, né, Marcelão? E aqui? Maravilhosa escolha de chocolate, viu? Eu não tô acreditando nisso, velho Isso foi tudo planejado É, e você deu sorte, viu, Biel Porque a minha vontade era de viajar Pra Divinópolis Hoje ainda Se fosse agora Você tava indo pra Divinópolis comigo Você deu sorte Vocês iam viajar Vocês estavam me trollando esse tempo todo, velho Eu não acredito, mano Você me deve um sundae E aqui, Marcelão Vambora logo Que eu tô doido pra jogar um PS5 Ah, não Isso aqui era só pra te trollar mesmo Você já pode ir embora pra sua casa Eu não acredito nisso, mano Eu duvido, velho Eu duvido, mano Ô, Brian Você vai embora? Biel Valeu Pelo sundae Pela batatinha Eu vou comer mais batata Dá uma só pra você não me chamar de ruim Mentir Aqui Vê se edita direitinho esse vídeo aí Tá bom? É, com o quê? Era o Marcelinho o tempo todo